Hoje eu vou te mostrar como que você pode ganhar muito dinheiro jogando com o seu celular ou seu computador. Literalmente eu vou te mostrar o passo a passo pra você transformar o seu celular ou computador, por mais simples que seja, em uma máquina de fazer renda extra. O mais incrível é que vários aplicativos que você vai ter acesso hoje, talvez você já até tenha no seu celular, só que você não sabia que você poderia ganhar dinheiro todos os dias simplesmente por usar eles. Exatamente isso. Tem um que é muito famoso que você deve usar todos os dias aí, só que cara, você não está ganhando absolutamente nada, porém, até hoje. Então vem comigo que eu vou te explicar o passo a passo e vou te explicar como que você ativa esses aplicativos pra a partir de hoje começar a te dar dinheiro todo santo dia. Bora lá! E aí, pessoal? Beleza? Eu sou o Samuel Braddock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou te mostrar exatamente como que você ativa esses aplicativos, tá? Mas tudo isso tem um processo, tudo isso você precisa fazer da maneira certa pra começar a ganhar dinheiro. Tem vários aplicativos que você usa aí hoje e você não ganha absolutamente nada, porém, até hoje, né? Porque eu vou te mostrar uma plataforma que literalmente você vai poder pegar jogos, pegar até aplicativos que você talvez já até tenha no seu celular e vai começar a monetizar, a remunerar tudo isso aí. Uma coisa mega interessante, tá? Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, mas antes de eu te pedir pra comentar, pra dar like e tudo mais, o negócio é o seguinte. Deixou o like, compartilhou com pelo menos uma pessoa no WhatsApp, já é inscrito aqui do canal e deixou um comentário bacana, você já tá concorrendo 50 no PIX. Eu faço isso literalmente pra ajudar as pessoas. Então os melhores comentários concorrem a 50. Então eu sempre escolho duas pessoas todos os dias pra concorrer 50 no PIX, direto na conta. Fechou? Combinado? Então capricha aí no comentário e faça, cara, curte. A mesma coisa que todo mundo pede, só que ninguém ajuda vocês. O meu objetivo aqui é muito maior que esse. Sem mais delongas, vamos aqui pra tela do meu computador, mas vale ressaltar um detalhe. Você tá vendo aqui a tela do meu computador, mas isso aqui é só simulação de um celular, tá? Eu tô usando um emulador, então é a mesma coisa de estar num celular. Eu só faço pelo computador pra ficar mais didático pra vocês, beleza? O que você vai fazer? Você vai vir aqui em aceitar nesse aplicativo. Ah, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, beleza? Vou clicar aqui em Google, você pode usar Google ou você pode usar ou Google ou Facebook. Fica ao seu critério. Colocar aqui sexo masculino, minha idade, trintão, papai, trintão. Permissão necessária, vou clicar aqui em garantir. Vou vir aqui, vou selecionar essa opção aqui, ó, permitir acesso de uso, ok? E automaticamente ele já vai aparecer dessa forma. Parênteses aqui. O negócio é o seguinte, se você entrar pelo link do primeiro comentário fixado, o que vai acontecer? Você já vai começar com 2.699 moedas, beleza? Então você tem que usar esse link pra você já começar adiantado. O bom também é que você já vai conseguir sacar hoje, tá? Se você seguir exatamente essa regrinha aqui que eu vou te mostrar. Então eu vou clicar aqui em coletar. Beleza, já estou aqui com esse saldo. Olha que bacana, cara. Você já começa, tipo, adiantadaço. E eu vou te mostrar também que você vai conseguir sacar hoje mesmo, tá? É muito simples, muito fácil. O que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa primeira opção. Tem várias opções aqui, ó. Tá vendo? Tem várias opções. Porém, essas opções aqui de cima são opções um pouco mais complicadas pra você ganhar com jogos. Por quê, Samuel? Porque ela precisa, você precisa bater determinados níveis. Então, por exemplo, nesse aqui você tem que chegar até um nível específico dentro desse jogo pra conseguir ganhar as moedas e tudo mais, tá? Mas tem alguns que você simplesmente só precisa jogar. E isso que é o mais incrível. Vou clicar nessa primeira opção e aqui já vai aparecer várias possibilidades, ó. Várias possibilidades. Só que presta atenção no que eu vou te falar. Existem pesquisas, existem aplicativos que você precisa jogar, tem aplicativo que você só precisa baixar, tem aplicativo que você só precisa instalar, tem aplicativo que você precisa estar logado, tem pesquisas aqui que você só precisa fazer o registro, que é bem simples. Inclusive, eu vou até responder essa aqui, ó. Vamos responder essa aqui, ó. Online, mora e tal. Vamos clicar aqui, ó. Ganhei coins, tá? Vou responder junto com vocês. Aqui, ó. Vou colocar homem. Deixa eu bloquear aqui. Homem, trintão, trabalho, colocar mais de 50 mil dólares, quero comprar um apartamento, meu objetivo financeiro, mais de mil. Eu, se eu conheço o Bitcoin, não, mas vou tentar. Na verdade, eu conheço. Por que que eu respondi dessa forma? Cliquei, você pode até voltar, assistir esse vídeo de novo e responder exatamente do jeito que eu respondi. Porque é o seguinte, normalmente, nesses sites de pesquisas, eles vão sempre dar... Cara, presta atenção no hack que eu vou te dar aqui. Isso aqui é um bônus, tá? Eles sempre vão dar prioridade pras pessoas consumistas. Então, você viu ali, você trabalha? Sim, eu trabalho. A maioria das pessoas coloca, não, não tô trabalhando no momento. Tô procurando uma renda extra. Essas empresas de pesquisa, elas não vão mandar pesquisa pra você ou não vão validar. Por quê? Porque elas querem pessoas que estão comprando. Então, responda como se você estivesse comprando várias coisas. Quantas televisões você tem? Ah, eu tenho cinco. Quantas banheiros você tem? Eu tenho dez banheiros. Se ligou? Eu tenho, por exemplo, aqui na minha casa eu tenho cinco, seis banheiros, papai. Só pra vocês terem uma ideia. Então, responde que você tem mais banheiros. Isso é muito importante. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Vou voltar lá pro aplicativo. Tá? Pra gente não perder o raciocínio. Voltei pro aplicativo. Outro detalhe importante. Normalmente, quando você responde a pesquisa, leva um tempo para validação. Tá vendo aqui que não veio pro saldo ainda? Eles vão verificar. Por quê? Tem muitos espertinhos que ficam fazendo várias contas com o mesmo e-mail pra tentar somar mais pontos. Responder a mesma pesquisa e tudo mais. Então, eles verificam. Leva um tempinho pra eles validarem. Mas validam, tá? É muito simples e muito fácil. Vocês vão ver até na hora de sacar. Repara nesse saldo aqui, ó. Fica de olho nesse saldo aqui que vocês vão perceber. Show de bola! Tem essas opções. Tem outros aqui. Esse aqui eu já respondi com vocês. Tomara que já apareça lá disponível pra mim. Deixa eu clicar aqui pra ver. Aqui, ó. Beleza? Seu ID. Parece que eles estão já confirmando a minha pesquisa. Tá vendo aqui? Seu ID de usuário. Tudo bonitinho. Vamos ver se eles vão validar lá. Mas tem vários outros aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Você pode instalar e dependendo da distância que você tiver, você ganha mais pontos. Sempre fique atento aos aplicativos aqui que você ganha menos moeda. Quanto menos moeda, mais fácil é. Tá? É uma questão de lógica aí, ó. Complete uma ação. Complete uma ação aqui também. Tá vendo? Bem simples, bem fácil. Tem outras funções. Deixa eu voltar aqui. Tem uma outra opção aqui. Que é... Vamos ver se essa vai abrir. Abriu também, ó. Essa aqui, ó. Se você vir nessa opção, você vai ver que tem vários outros jogos. Porém, eu vou ser bem sincero com você. Eu prefiro aquela primeira opção. Por quê? Aqui, você... Você... Vários dos aplicativos aqui, você vai precisar chegar em determinado nível. Se você já joga algum desses jogos, pra você vai ser tranquilo. Porque você vai continuar jogando e vai ganhar dinheiro. Porém, tem alguns que, por exemplo, esse aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Level 20. Eu preciso chegar até o level 20 pra ganhar 824 coins. Ou seja, vai levar um tempo, tá? Complete missões em até 30 dias pra mim ganhar. Então, é mais difícil. Eu não recomendo. Prefiro ir nos mais fáceis lá. Que é muito mais simples pra conseguir. Outra opção que você tem aqui pra conseguir ponto. Essa primeira opção, na minha opinião, é a melhor. Mas essa daqui também é muito boa. São as questões de pesquisas. Você só precisa responder as pesquisas. Porém, se você não gosta de responder pesquisa, volta aqui pra mim. O negócio é o seguinte. Tem muita gente que me pergunta se é possível ganhar dinheiro na internet. Se é possível viver na internet. Às vezes não gosta de responder pesquisa e tudo mais. Só que existe uma maneira pra você faturar alto. Uma maneira que eu desenvolvi no qual você ganha no piloto automático. Sem precisar depender de mercado financeiro. De assistir vídeo. Indicar, vender. Nada disso. É 100% automático. É um gerador de renda no qual você configura. E começa a receber todo santo dia aí direto na sua conta. É muito importante que você entenda como é que funciona esse processo. E o mais importante. Você pode começar do absoluto zero, tá? Essa oportunidade pra você participar dessa comunidade do Granaturbo. Onde eu te explico passo a passo é limitada. Infelizmente eu não consigo pegar a mão de todo mundo e ajudar todo mundo. Tem um número X de pessoas que podem entrar nessa comunidade. O primeiro link tá aqui. O primeiro link aqui da descrição tá aqui pra você garantir a sua vaga e entrar. O mais legal é que quando você clicar no link você vai ver alguns resultados já de alunos. Que já estão aplicando. Então te dando um, dois, três salários mínimos. Só aplicando essa técnica 100% automática. Então aproveita, clica aí e entra. Te vejo lá do outro lado. Beleza? Bom, voltando pra cá. Se você quer começar a fazer uma renda essa, você pode vir aqui também. Aqui, primeiro você vai completar o seu perfil. Lembrando, pessoa consumista. E à medida que você for respondendo, olha isso. Dois minutos. 450 coins. Cinco minutos. 2.106 coins. Três minutos de pesquisa. 1.620 coins. Você vai notar que quanto mais demorada for a pesquisa, mais dinheiro você ganha. Beleza? E aqui as estrelas são as dificuldades que você vai ter. Então essa aqui, por exemplo, você ganha 2.106 coins. Só que ela é mais fácil de responder. Então é bem simples aí pra vocês conseguirem mais pontos, tá? Outro detalhe importante. Pra você ver se suas campanhas estão sendo validadas, tudo que você tá fazendo, sempre vai aparecer aqui. Respondeu, baixou o aplicativo. Fez toda a missão? Aguarde alguns minutos pra aparecer o seu saldo aqui, tá? E aqui tem várias opções, tá gente? Ó, aqui em cima também, em destaque, tem a opção pra você jogar aqui, ó. Estamos redirecionando você para o color, lá, lá, lá. Jogue e colete. Todas as vezes que você jogar esses jogos, você vai ser remunerado. Tem esse outro aqui também. Tem esse outro aqui, ó. Que é tipo uma espécie de um boliche. Que é muito legal esse jogo aqui. São jogos que talvez você já até tenha no seu celular aí e você não fazia ideia que dava pra ganhar uma grana. Agora, eu sei que muita gente vai falar assim, tá Samuel, mas como que eu faço saque nessas plataformas? O que você vai fazer? Você vai vir aqui em transferência, ok? E aqui ele vai te mostrar, cara, olha o mínimo, como é fácil você atingir esse mínimo aqui. Pra você ganhar R$1,50, você precisa de R$2.999 pontos. Você já tá com quase isso aqui, tá? É muito simples, muito fácil. Uma coisa legal também é que se você baixar dois aplicativos, dois, três aplicativos lá, você já consegue sacar no primeiro dia e mandar esse dinheiro direto pra sua conta Paypal. Se você não souber fazer conta Paypal, coloca aqui nos comentários. Mas é muito simples. O que eu recomendo? À medida que você for respondendo, vai deixando acumular pra você pegar valores maiores aí, sacar entre R$30,00, R$40,00. E vou te recomendar uma outra parada também. Voltando aqui pra mim, eu já fiz, eu tô fazendo uma série de aplicativos aqui no canal e tem vários aplicativos que eu vou deixar aqui na descrição, no vídeo completinho ensinando como é que funciona pra você faturar e dobrar o seu faturamento. Então vamos supor, você fez 40 nesse, você consegue fazer 40 em cada aplicativo, você vai fechar ali o dia com 200, 300, 400 reais. É muito bacana, você consegue pagar uma conta e usar como você bem entender. Inclusive, vou deixar mais dois videozinhos aqui, ó. Mais dois vídeos de aplicativo no qual você consegue aumentar ainda mais a sua renda. Lembrando, o link desse aplicativo tá no primeiro comentário fixado, tá? A gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Muito obrigado e clica aí, ó. Esses dois aí. Hehehe.